Música 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 Boa professor Fernando Boa professor Fernando É um filme É ela que manda a porta ali Agora você pensa hoje é de seguro Esse teu vestido, você pode do seu amor Que boa, quem quiser que já segura a periquita Mão desculpa, não desculpa Não desculpa Não desculpa Não desculpa Não desculpa E não desculpa Não desculpa Não desculpa Não desculpa Música